Olá meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que eu estou sumidinha aqui do YouTube Mas aos poucos vocês vão entender tudo Hoje nosso vídeo é de comprinhas Tem muita coisa aqui da Shein pra mostrar pra vocês Tem muita coisa de praia Algumas peças eu não gostei Mas enfim, vou mostrando aqui tudo pra vocês O enquadramento da câmera não está muito legal Porque eu estou sem tripé Mas essa semana eu vou resolver isso E vamos começar Vamos fazer o vídeo com o que tem O importante é vocês verem as peças direitinho Começando com essa bolsa aqui Comprei essa bolsa de praia Verão chegando, né? Tá com tudo o verão Então vou aproveitar muito as praias E comprei essa bolsa aqui Ó que bolsa linda O material dela, meu povo Parece um plástico aqui por fora Parece não, é um plástico Isso aqui, ó É todo em plástico Aqui é tecido, é uma cordinha Ela tem, ó Ela tem, ó Esse zíper aqui Muitas bolsas de praia não tem, né? Mas essa aqui tem Ó Forrada por dentro Aqui é plástico também Esse forro de dentro E ela é uma bolsa Ela é uma bolsa média Não é pequena Também não é muito grande Eu sou pequenininha Então ela ficou ideal pra mim Que linda Adorei muito Essa bolsa E vou usar bastante na praia Tem muita coisa aqui Essa fita Eu vou mostrar usando É de fazer bainha de calça Fazer costura, né? Você pega essa fita Passa É... Coloca na calça E passa o ferro E ela fica E ela gruda É tipo uma cola Quando eu for usar Eu vou gravar pra vocês Usando Eu tenho várias calças Pra fazer barra Isso aí é passar Colocar essa fita Passar o ferro E pronto E é bem baratinha É... Acho que essa foi 7 reais Esse rolinho todo Vou abrir pra vocês verem Como é Mas é uma fita Bem fininha E se funcionar Vai ser muito bom Pra não levar calça Pra costureira, né? Olha só como é É bem fininha Eu ouvi nos comentários Que você pode colocar É... Duas... Duas fitas dessas, né? Pra ficar mais forte Fazer isso, ó Pra ficar mais forte A cola Porque isso aqui É uma cola Quando você passa o ferro Vai derreter Então isso aqui É pra fazer bainha E vem bastante, viu? Se funcionar Eu falo pra vocês Na verdade Eu vou fazer um vídeo Usando essa fita Pra ver se funciona É mesmo Esse lencinho Foi que eu ganhei De brinde, né? Das comprinhas Que eu fiz Ó Foi brinde Esse lencinho E esse short Da Deise Gente, sério Esse short Eu achei Que ele era Uma qualidade Eu pensei que era bom Mas não sabia Que era tanto Olha só Tá Ao avesso Eu pensei que fosse Uma malha Algo fininho Assim Mas a Deise Sempre Sempre me surpreende Pra melhor Olha que shortinho Lindo Essa foi a coleção nova Assim que chegou No site Eu vi esse short E já me apaixonei Ele é muito grosso Muito, 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 muito Muito mesmo Você vendo no site Você pensa que ele é uma malha Mas não é Ele é um tecido Muito macio Parece um toque De camussa O toque suave Ó Olha que lindo Esse material aqui Perfeito Minha gente Perfeito mesmo Tem o zíper Embutido Aqui atrás Ó Esse aqui é o tamanho S E ficou perfeito em mim Olha só gente Perfeito esse short O nome desse short Se chama Perfeição Comprei algumas roupas De praia Como eu falei pra vocês Que eu vou aproveitar Esse final de ano Viu Vou aproveitar As praias Aqui ó É um conjuntinho De praia Uma blusa Ó Aqui é de amarrar Né Aí tem o elástico Eu comprei esses conjuntinhos Porque tava muito Muito, muito barato R$28 Esse aqui É um shortinho Com a blusa Ó É bem fininho Que é de praia Né Olha só como é Esse aqui é a blusa Porém O short é enorme Viu O short É muito grande E eu não gostei Desse modelo dele Não gostei O fundo É muito grande Como vocês podem ver Ó Ficou quase no meu joelho Horrível Não dá pra mim usar Se eu não fizer nada nele Tem que fazer alguma coisa Pra ele ficar bonitinho Mas Não gostei Esse conjuntinho aqui A blusa Tudo bem Mas como é o conjunto Então Eu não compraria Muito, muito, muito fino Tudo bem que é praia Mas eu gosto de transparência na praia Mas não tanto Eu gosto de uma transparência leve Então Esse conjuntinho aqui Não gostei Não gostei Não compraria De praia Esse é outro conjuntinho Aqui também Que eu comprei baratinho Aqui Pelo preço Valeu a pena É uma calça É fina também Mas Por ser Essa cor Então Não Não fica tão Transparente Quanto a branca Ó De elástico Eu vou ter que fazer A barra Provavelmente Então Já vou usar Essa fita Que eu comprei Pra fazer a barra Ó É um conjuntinho De praia também Tem a blusinha Aqui ó Tá vendo? A blusinha Amarra É assim ó Amarra Em dois lugares Atrás Esse é o conjuntinho De praia também Esse aqui Pelo preço Que tava É vinte e sete Vinte e oito Por aí Eu compraria Esse aqui Novamente Aqui É uma calça De praia também Essa daqui Eu achei linda Muito Muito Transparente Ó Tá vendo? Por aqui Vocês verem Bem fininha Porém Eu vou lavar Pra ver se o tecido Junta mais E não fica Tão transparente Eu vou lavar Antes de usar E o tamanho Essa daqui Ficou ideal Viu? Ideal mesmo Então Eu vou lavar Essa daqui Pra ver Se o tecido Dá um O tecido dela É melhor Do que esses outros Essa daqui Eu compraria Novamente O conjunto De short E blusa Eu não compraria Não compraria De verdade Ai Tem Esse chapéu Aqui Que eu comprei Né Ó Como ele é Bonitinho Praia Né Amores Precisa De um chapéuzinho De palha Ele tem Esse M Ó Essa parte Aqui Eu vi As meninas Dizendo Que você Modela Como você Quiser O meu Não sei Eu Acho que eu gosto Dele mais Amassadinho Mesmo Mas Eu vi Nos comentários Dizendo Que você Modela Não sei Como Modela Acho que Eu queria Assim Ver se ele Ficava Amassadinho Ó Bem pequenininho Se você gosta De chapéu Pequeno Né Esse aqui É ideal Tem essa faixa Acho que Eu vou tirar Essa letra Aqui Deixar Só A faixa Mesmo Ó Não é Maravilhoso Mas É bem Feito Outra coisa Que eu Comprei Foram Óculos Pra mim Usar Na praia Pra mim Não É Usar Meus óculos Bons Né Então Comprei Esses Baratinhos Aqui Dez Dez reais Cada Um Pra mim Usar Vou ficar Uns dias Final de ano Então Comprei Esses Baratinhos Aqui Pra não Estragar Os meus Na praia Aí Esses São Três Ó Tem esse Rosa Aqui Também Esse Rosa Eu adorei Muito Minha Cara Todos São Com a Bordinha Dourada E tem Esse Eu pedi Preto Mas eu Não sei Se esse É preto Não Ó Aqui Pra usar Na praia Tá ótimo É só Pra não Desgastar Os meus Que são Mais Caros Então Esses Daqui Serão Os que Eu vou Levar Dez Reais Cada Um Então Foi Ou foi Dez Ou foi Menos Então O precinho Tá ótimo Essa Escova Veio De Brinde Também Olha Que escova Linda Tamanho Ideal Pra você Levar Em viagem Essa Foi Brinde Ó Bem Bem Lindinha Teu nome As cerdas São Bem Durinha Gostei Ótima Pra viajar E E Outra coisa Ela do Do pé Pra nada Olha Só Ela É um Tecido Um tecido Bem fofinho Confortável Ó Essa 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 Aqui É Emborrachada Ela Fica Bem Apertadinha No seu Pé Você Vai Entrar Na água Com Ela Pode Molhar Ela Não Vai Sair Do seu Pé Porque Ela Fica Bem Coladinha Olha Como Ela É Então Minha Gente É Perfeita Viu Pra você Usar Na Praia Ó Tem Aqueles Dias Que você Não Pode Nem pisar Na areia De tão Quente Ó Essa Daqui É Ideal Viu Muito Muito Boa Mesmo Quer dizer Não usei Ainda Mas Eu Sei Que Deve Ser Maravilhosa Ó Então Essa Daqui Vai Ser Pra Me Levar Porque Vai Ter Muitas Praias Que Eu Vou Querer Conhecer Esse Final De Ano E A Sapatilha Vai Me A A A Não Ferrar Meus Pés Coloquei O conjuntinho Aqui E Eu Pensei Que Ficaria Pior Mas Tá Até Aceitável Peraí Que eu Mostro Tento Mostrar O short Porque Estou Sem Espaço Aqui Pra Mostrar As Coisas Mas Vai Dar Certo Ó Gostei Muito Da Vai Mostrar Nada Né Aqui E O shortinho Também Eu Estou Com Ó Estou Com O shortinho Segundo a Pele Porque É Muito Transparente Senão Vou Ficar Pelada Aqui Ó A Blusinha Tem Esse Elástico Aqui Que Eu Gostei Muito Pra Você Usar Na Altura Que Você Quiser Tem A Gola Que Eu Achei Um Charme E Ela Amarra Aqui Ó Tá Vendo A Blusa Como É Vai Prender Aqui E O Short Eu Achei Enorme Como Vocês Podem Ver Ó Mas Eu Acho Que Arrumando Direitinho Vai Ficar Um Look Legal Né Até Porque É De Praia Então Não Precisa Ser Essas Coisas Todas A Bolsa Vou Colocar A Bolsa Pra Vocês Terem Uma Ideia Olha A Bolsa Como É Linda Compraria Novamente Essa Bolsa Viu Que Eu Gostei Demais Mas Ficou Um Look Bem Elegante Gostei Viu Agora Tá Começando A Gostar Mais Dele Assim Que Chegou Eu Não Gostei Muito Não Mas Olha Só Como Vai Ficar Lindo Vou Mostrar As Outras Peças Pra Vocês Mais Um Look De Praia Mostrando Aqui Olha Esse Gente Lembrando Que Vocês Não Vão Conseguir Ver A Transparência Porque Eu Estou Com Peças Por Baixo Tá Certo Ó Mas Muito Confortável Esse É Bem Fininho Também Mas É Menos Do Que O Branquinho Olha Esse Conjuntinho Que Coisa Linda Ó Pra Usar Na Praia Também Esse Achei Esse Muito Lindo Vou Mostrar Calça Pra Vocês Deixa Eu Me Produzir Aqui Nesse Look Eu Vou Colocar Olha Só Gente Diga Aí Vamos Pra Praia Essas Comprinhas Eu Aproveitei Pra Comprar Mais Acessórios De Praia Porque Eu Realmente Tava Precisando Algumas Roupas De Praia Adorei Muito Lindo Deixa Eu Tentar Mostrar Pra Vocês A Calça Olha A Calça Ela É Fogadinha Eu Gosto É O Modelo Dela Também Esse É Um Tamanho S Que Eu Já Sabia Que Ficaria Um Pouquinho Grande Pra Mim Eu Tenho Que Fazer A Barra Um Pouquinho Não Sei Se Dá Pra Vocês Verem Mas Precisa Diminuir Um Pouquinho Porque Eu Tenho Só 1 51 Olha Só Mas Esse Aqui É lindo Viu Gostei Adorei A cor Compraria Novamente Só dá Pra usar Na praia Porque É Bem Fininho Mesmo Ó Tá vendo Tá vendo A Etiqueta Aqui Ó Então Só dá Pra Usar Na Praia Mesmo Minha Gente Bem Confortável Elástico Ó Adorei Aqui Aqui É a calça É a calça Branca Essa Não É Conjunto Essa calça Ela Já Tem Um Tecido Bem Melhor Do Que Os Outros Dois Já É Um Pouco Mais Grossinho Ó Veste Muito Bem Acho Que Deixa O Bumbum Mais Dá Impressão De ter Um Bumbum Empinado É Isso Que Eu Estou Vendo Mas Eu Gostei Bastante Ó Bem Fininha Também Transparente E Ficou Na Medida Certa Essa Daqui Viu Deixa Ver Se Eu Consigo Mostrar Ó Ficou Na Medida Certa Então Essa É Ótima Pra Você Usar Com Biquíni Cropped Desse Modelinho Eu Vou Chegar Bem Pertinho Que É Pra Vocês Verem Com Clareza A Lindeza Desse Short Gente Surreal Surreal Tenho Certeza Que Qualquer Pessoa Que Comprar Vai Se Surpreender Com A Qualidade Dele Olha Como É Lindo Bolsos De Verdade Essa Corrente Aqui É Só Na Frente Ó Atrás Não Tem Mas Ele É Um Modelinho Que Não É Aquele Apertado Ó Tem Essa Folguinha Na Perna Que Eu Amo Mais Folgadinho Ó A Cintura Ficou Certinho Esse Aqui É O Menor Tamanho E Eu Tenho 60 De Cintura Olha Como Ele É Lindo Apaixonado É Nesse Short Muito Macio Muito Grosso Vocês Estão Vendo Aí No Vídeo Mas Ele Pessoalmente É Incrível Incrível Mesmo Esse Aqui Podem Comprar Sem Medo Eu Já Esquecendo De Mostrar Para Vocês A Sapatilha De Água Para Usar Na Água Olha Gente Como Ela Envolve Perfeitamente O Seu Pé Ó Tá Vendo Não Fica Aquela Coisa Linda Maravilhosa Mas Você Vai Ficar Comfortável Para Andar Bastante Ó E A areia Não vai Queimar Seu Pé Nem As Pedras Vão Doer No Seu Pé Então Vou Usar Eu Vou Usar Bastante Viu Olha Como Fica Ela É Bem Confortável Então Vale Super A Pena Viu Muito Muito Mesmo Ó Ela É Elástica Fica Feinha No Pé Viu Pelo Menos Esse Modelo Aqui Fica Feinho Mas O que Importa É O Conforto Né Ó Meu Meu povo Eu vou Deixar O link De todas As peças Na descrição Do Vídeo Mas Uma Coisa Que Eu Percebi É Que Quando As peças Estão Esgotadas O link Vai Diretamente Para o site E não Vai Para a peça Porque Está Esgotada Tá Certo Então Se Acontecer Isso Do link Ir Para o site E não Ir Diretamente Para a peça É Porque A peça Está Esgotada A Shein Ultimamente Está Fazendo Isso Vou Deixar O link De todas As peças Lá Direitinho Mas Qualquer Dúvida Qualquer Pergunta Vocês Deixem aí Nos comentários Tá Certo Um beijo Grande Para vocês E Até O próximo Vídeo